E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer o conteúdo falando sobre como se especializar em uma determinada liga, beleza? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar o passo a passo do que você deve e o que você não deve fazer para se tornar um especialista em alguma competição para você trabalhar nas apostas esportivas, beleza? Mas antes quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá para o conteúdo, né? Eu sou especialista no futebol brasileiro, então eu trabalho com as ligas brasileiras exclusivamente, então eu posso dizer que eu sou especialista não só porque eu só trabalho com as ligas brasileiras, mas porque eu faço isso há mais de uma temporada, né? Desde que eu comecei nas apostas eu sempre apostei no Brasileirão, mas para trabalhar com a Série B eu precisei de um ano a mais para começar a trabalhar com a Série B, trabalhar com outras competições diferentes também. Eu levei um tempo maior para conseguir descobrir o Campeonato Sub-20, os estaduais, para conseguir fazer a Copinha, o Brasileiro Sub-20. Então foi ao longo do tempo que eu fui me moldando para trabalhar somente com o futebol brasileiro por conta das oportunidades que surgiam, né? Quando eu fosse especialista no futebol brasileiro eu poderia trabalhar com vários sindicatos de apostas esportivas e me tornar especialista de fato naquilo. Então foi um processo de amadurecimento que eu tive que percorrer uma caminhada e deixando de lado muita coisa, né? Eu tive que deixar de lado muita coisa para poder se tornar especialista no futebol brasileiro. Como por exemplo, eu deixei de cobrir várias competições que eu cobria, como por exemplo MLS, Campeonato Holandês, Campeonato Irlandês, Championship, Holandês da Segunda Divisão, entre outros, Campeonato Português, Italiano, Espanhol também cobria. Então deixei de lado todas essas competições para fazer tudo que tem no Brasileirão. Série A, Série B, Série C, Série D. Hoje, particularmente, eu estou fazendo somente alguns estaduais, Série A, Série B, Libertadores Sul-Americana e Copa do Brasil. Somente isso. Competições pequenas eu já deixei de lado, competições que a gente não tem bons limites de apostas eu já deixei de lado, para poder estar focando mais nessas competições maiores do futebol brasileiro. E além de eliminar todos esses campeonatos e focar sempre, sempre no brasileiro, eu também tive que fazer outras coisas, como por exemplo, estudar muito o futebol brasileiro. Todos os dias eu acesso o Globosport.com para ver o que é que tem de novidade por lá, o que é que está acontecendo no futebol brasileiro. Assisto programas de debate, assisto programas de notícias sobre o futebol brasileiro, para realmente estar amparado de notícias quentes sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer dentro de campo, sobre os desfalques, as contratações. É muito importante você estudar a competição, então essa é a dica número 2 que eu deixo. A primeira é você focar 100% no brasileiro e deixar as outras competições de lado. Se você quiser focar no futebol brasileiro, é claro, se você quiser se tornar especialista de um outro país, aí você vai fazer isso de acordo com o país que você vai cobrir, é claro. Então, estudar muito aquela competição, procurar sites de notícias. E terceiro, assistir todos os jogos que você puder, para de fato você conhecer as equipes, conhecer os jogadores, porque se você não é especialista em alguma competição e você quer passar a ser, então você tem que conhecer muito bem os treinadores, os times, os jogadores, e você só aprende isso, além das notícias que você absorve, assistindo partidas e anotando, fazendo suas anotações, conhecendo os jogadores, conhecendo os esquemas táticos, as estatísticas do campeonato. Todas essas questões você precisa assistir muito para você, de fato, se tornar um especialista. E aí, você vai fazer a sua primeira temporada, depois vai olhar todos os seus números, vai fazer os ajustes que você precisa para você melhorar nas suas apostas, porque ao longo desse processo, eu trabalhando com futebol brasileiro, por exemplo, eu tive que deixar de lado muita coisa dentro do futebol brasileiro. Então, por mais que eu fosse especialista no futebol brasileiro já em 2018, mas 2019 foi essencial para mim, para eu fazer os ajustes, para poder eliminar, de fato, todas as outras competições. Em 2020, o que é que eu passei a fazer? Eliminei algumas competições que eu fazia, agora eu já não faço mais competição pequena, somente as competições grandes, agora eu já não faço mais apostas pré-live, eu só faço apostas ao vivo. Então, tudo isso favorece para que você possa se tornar especialista. Questão de mercado também, eu fazia muitos mercados, hoje eu só faço handicap e gols no ao vivo, dentro do futebol brasileiro. Então, são filtros que você vai fazendo de acordo com os seus resultados. Você vai vendo onde você consegue lucrar, de que forma você consegue extrair mais valor do mercado, e aí você vai se adaptando àquilo para poder melhorar seus números. Então, essa é a minha experiência sobre você se tornar especialista em alguma coisa. Você precisa deixar muita coisa de lado, você precisa focar. Esses são os caminhos essenciais, assistir jogos, acompanhar notícias, abdicar de muita coisa para você, de fato, ser especialista, beleza? Então, é isso. Se você tem alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa nesse vídeo também, eu quero pedir sua opinião, deixa nos comentários, né? A casa que eu utilizo para realizar minhas apostas no futebol brasileiro é um 8-8-bet, o link está aí na descrição. Aproveita 100% de bônus no seu primeiro depósito até 200 reais. Aproveita que tem Pix no depósito, aproveita que tem Pix no saque também para você realizar suas apostas lá com muito mais segurança, beleza? E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.